Item 6, processo 48.500, 44.57, 2016-54. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo da tarifa atualizada de referência, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 e do submódulo 6.6 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORETE. O diretor relator, doutor André Teptoni, estará lendo o voto do diretor José de Rosa. O artigo 1º da Lei nº 7.990, de 1989, institui compensação financeira aos estados e aos municípios pelo aproveitamento de recursos hídricos da geração de energia elétrica. E no inciso 40, do artigo 4º, anexo 1º, decreto 2335, de 1997, estabelece que a competência da ANEL definiu os valores de compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. O decreto 3.739, de 2001, institui a tarifa atualizada de referência à tar, que multiplicada pelo montão de energia de origem hidráulica efetivamente verificada em megawatts por hora, resulta num total de reais de compensação financeira. A primeira revisão da tarde, em 2004, definiu o valor de R$ 52,67, de megawatts por hora para a tarifa. Na segunda revisão, em 2008, o valor foi para R$ 62,33, e na terceira revisão, em 2012, o valor de R$ 75,45, de megawatts por hora. Em 18 de setembro de 2012, a resolução da normativa 509 aprova o módulo 5.9, 6.6, do PRORET, que consolida a metodologia de cálculo da tar e da compensação financeira pela utilização do recurso hídrico a se for. A EGT emitiu o ofício circular nº 26, agora de agosto de 16, solicitando dados referentes aos contratos de incômodo de energia das 63 concessionárias de distribuição para apurar o valor da tar, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A Matateca 358, da EGT, apresentou os cálculos de revisão da tar para aplicação no exercício 2017 e propôs alterações no submódulo 6.6 do PRORET. Em 17 de outubro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do diretor André. É o relatório. Procurador e opina pela abertura de audiência pública nos termos artigo 4º, para o 3º da Lei nº 9.427, de 96. Na nota TEC 358, de 16, a EGT apresentou a proposta de revisão no valor da tar utilizada para calcular a compensação financeira pela exploração dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Adicionalmente, a superintendente propôs a alteração do submódulo 6.6 do PRORET, objetivando atualizar e aperfeiçoar o cálculo da tar. Quanto à revisão da tarifa, conforme a EGT, o cálculo da tar proposta para ser aplicado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 considerou os dados de compra de energia elétrica realizados diretamente por agentes de geração, excluindo as de agentes comercializadora ou de outras condicionais de distribuição por meio de repasse de energia elétrica. A superintendência, após consolidar os dados recebidos, obteve o preço médio de energia comprado de origem hidráulica de R$ 120,16, resultante da divisão do total de despesas com energia comprada pela distribuidora no período de outubro de 2015 a setembro de 2016 que soma um valor de aproximadamente R$ 29,4 bilhões e pelo montante de energia comprada de aproximadamente R$ 245 milhões de megawatt-hora. Em concordância com os procedimentos instituídos no submódulo 6.6 do PRORET, a EGT subtraiu do preço médio de energia os valores de encargos setoriais, tributos vinculados à atividade de geração e custo de transmissão, que totalizaram R$ 49,92 por megawatt-hora. O resultado da subtração foi de R$ 70,25 por megawatt-hora, que consistiu no valor previsto da TAR para o exercício de 17. Em relação ao valor da TAR 16, de R$ 93,35 por megawatt-hora, a tarifa proposta para o exercício de 17 representou uma redução nominal de menos R$ 24,75 por megawatt-hora, que foi considerada a variação do IPCA estimada em R$ 7,59. No período, o valor proposto correspondeu a um abatimento real de R$ 30,06 por megawatt-hora. Quanto à atualização do submódulo 6.6, a EGT identificou que a redação do atual submódulo instituiu a alíquota de 0,5% para a taxa de fiscalização. Com a Lei nº 12.783, de 3, a alíquota desse tributo passou a ser de 0,4%. E, nessa circunstância, a superintendente propôs atualizar o texto desse submódulo. A EGT sugeriu ainda que o submódulo 6.6 do projeto fosse alterado em relação à fonte de base de dados utilizada para calcular os encargos de distribuição e transmissão, bem como para a Reserva Global de Reversão, a EGE. E, com o objetivo de evitar que a revisão da TAR se restringe ao uso de apenas uma base de dados, como definido atualmente no PRO-RETE, a superintendente propôs que essa fonte fosse ampliada e apresentada nas notas técnicas elaboradas com o cálculo da TAR. Nesse sentido, a EGT sugeriu a alteração destacada no texto extraído do submódulo 6.6 do PRO-RETE. Então, no item 15, lá do submódulo, a taxa de fiscalização será equivalente. Então, essa já é a alteração de 0,4% do custo médio de energia. No item 20, os valores de encargo e transmissão são calculados a partir da receita da totalidade das transmissoras de energia elétrica por contrato com as geradoras, conforme informações obtidas no banco de dados oficiais, cuja anel tem acesso próprio ou não. Então, essas são as duas alterações. A superintendência encaminhou o memorando 364, de 19 de outubro de 2016, recomendando a audiência pública durar-se 20 dias, pois se trataria de processo com assunto recuente e conhecido, já abordado em outras três oportunidades. Além disso, o prazo seria exíguo para analisar as contribuições de 16, diante da justificativa em termos que o período de audiência pública pode ser reduzido para 20 dias. Com apoio nessa fundamentação e no que conta do processo em tela, o diretor André vota pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 28 de outubro a 16 de novembro, a fim de colher subsídio de informações adicionais quanto ao resultado da revisão da tarifa atualizada de referência TAR, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 70,25 por MWh, bem como alterar o submodo 6,6 do PRORET, é o voto. Em discussão, só uma dúvida, acho que tem um pessoal da SGT que está aqui e pudesse esclarecer, porque realmente houve uma redução muito significativa em geração hidráulica, que é a referência, aí a dúvida é, aqui inclui a energia de Itaipu, a pergunta é essa. E qual será a razão dessa redução tão significativa excluindo Itaipu, se vocês chegaram... Responde, por favor, ali ao microfone. É só, não precisa detalhar, estou dizendo assim, conceitualmente, tirando Itaipu, qual, enfim, o que provocou essa redução tão significativa no custo de geração hidráulica? A última revisão da TAR foi em 2012. E em 2013, com o MP579, nós tivemos as cotas. E como o preço das cotas é reduzido, comparado às outras fontes hidráulicas, aí o preço da TAR caiu. Ah, isso não é revisto todo ano, não? Não. Ano anual é atualizado, e praticamente revisado. Ah, tá. Quanto foi que você falou? A última revisão foi em 2012, aí é atualizado pelo IPCA. É, não, aí está compreendido que, eu imagino que além do efeito que você colocou, ou seja, várias usinas foram renovadas na modalidade de cotas, né, que reduziu de maneira importante, também entraram novas gerações hidráulicas com valor mais baixo, né? Santo Antônio, Viral, por aí. É, e com isso, apesar do preço da energia ter se aumentado em virtude de térmicas, o preço médio da hidráulica caiu no período. Não, não, compreendi. Talvez aí, enfim, é uma coisa para pensar no futuro, talvez até pudesse abrir uma oportunidade até de uma revisão extraordinária, porque de fato ela, logo após a revisão, né, que é a referência de 2012, teve essa questão da renovação das concessões, e ela permaneceu por um longo período com valor, eu diria, um pouco distorcido, né, que ele já estava na realidade bem mais baixo e ainda seguiu atualizando, né. Sim. E levar essa revisão de 30%. Obrigado, tá, compreendido. Essa é a quarta revisão, na verdade, teve uma lá em 2004, conforme eu li lá no relatório, uma em 2008 e essa de 2012 que ele citou agora, e agora em 2016. É, e... Isso, nós pagamos, na verdade, foi pago um valor de Cefur muito maior do que deveria, né. Mas olhando os valores, em 2012 foi para 75, 45. Acho que talvez um efeito importante seja o efeito acumulado do IPCA, né, embora os contratos sejam também indexados ao IPCA, nesse período houve um descolamento, né. Então, aí você agora traz bem para baixo. Enfim, mas é uma questão para ser, para ser feita uma reflexão, mas o processo, tá. É. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental de 28 de outubro a 16 de novembro de 2016, a fim de colher subsídio de informações adicionais quanto ao resultado da revisão da tarifa atualizada de referência, com vigência no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 70,25 por negócio de hora, que é bem como alterar o submodo 6.6 do ProRet. Próximo item.